Olá, eu sou o Dr. Roberto Galvão e vou falar de nefrologia em 2 minutos. Hoje eu quero falar com você que fuma. Se chegar um amigo agora e perguntar pra você, você sabe quais são os riscos do tabagismo? Você vai responder com toda propriedade. Sei, aumenta o risco de câncer de pulmão, de enfisema pulmonar, risco de se ter um infarto, um acidente vascular cerebral, enfim, doenças circulatórias. Ou seja, você sabe aquilo que todo mundo sabe. Agora, você sabia que o cigarro aumenta o risco de você ter problemas renais? Nós temos aqui problemas renais circulatórios, principalmente ligados a processos de aterosclerose, ou seja, de obstrução das artérias renais, problemas mais micro circulatórios que vão impactar diretamente na doença renal crônica, ou seja, levando a uma perda progressiva da capacidade de filtração dos rins. E ainda há uma situação menos comum, mas não menos importante, que é o risco de um infarto renal, que é uma urgência médica, uma situação que leva a uma intensa dor, que muitas vezes é confundida até com a dor do cálculo renal, com a cólica nefrética. Fora essas alterações circulatórias, o tabagismo impacta diretamente nos rins com aumento do risco de neoplasias. Acredite se quiser, o risco de câncer renal, de câncer de bexiga, também aumenta por conta do tabagismo. E por que isso ocorre? No momento que você inala a fumaça do cigarro, você está inalando substâncias cancerígenas, que vão ser absorvidas pelos pulmões, que vão cair na circulação sanguínea, que vão ser filtradas pelos rins, e que vão passar por todo o trato urinário até chegar na bexiga. Então, o que nós recomendamos é que você procure um médico, procure aconselhamento para abandonar o tabagismo pelos importantes riscos que isso traz à sua saúde. Espero ter ajudado com essa informação. Um grande abraço. Até a próxima.